Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Pato a figa Traz sorte o amuleto É quem manda Segura e avante com minha demanda De corpo fechado Que nem cadeado Do escudo blindado E abençoado Calçada na fé e na esperança Meu vô vai bem mais longe Até onde meu impulso alcança Mesmo sabendo bem Há quantas desse mundo sangra Às vezes anda E às vezes desanda Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Pato a figa Pato a figa Traz sorte o amuleto É quem manda Segura e avante com minha demanda De corpo fechado Que nem cadeado Um escudo blindado E abençoado Calçada na fé e na esperança Meu vô vai bem mais longe Até onde meu impulso alcança Mesmo sabendo bem Há quantas desse mundo sangra Às vezes anda E às vezes desanda Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol De sal e sol eu sou Minha liberdade Começa no mar e vai até o sol Minha liberdade Música Música